No coração de Lisboa, no bairro da Graça, o restaurante Penalva da Graça existe há 60 anos. Manuel Pereira geriu o espaço durante 37 anos, deixando agora o legado à sua família. O Penalva da Graça tornou-se uma referência no bairro e na cidade de Lisboa. O Penalva trabalha com os melhores fornecedores de peixe e marisco, primando assim pela frescura e qualidade. A comida tradicional portuguesa e um vascleque de petiscos também fazem parte da emenda. O rigor, profissionalismo e bom serviço faz com que os clientes regressem e se tornem amigos. O Penalva da Graça O Penalva da Graça O Penalva da Graça Penalva da Graça O prazer de bem servir O Penalva da Graça O Penalva da Graça